É isso aí rapaziada, começando o jogo agora, em cima da hora, Pepe, o que achou aí da escalação? Ah, uma escalação diferente, né, o Lucas Lima volta pro time titular, o Marcos Rocha na lateral, o William na frente, então ele tirou alguns jogadores, tirou o Zé Rafael, tirou o Rony, e enfim, é um time diferente, mas é um time interessante. O time que tava chegando já. É um time interessante, pode dar bom, pode dar bom. E o placar mesmo? 2x1 Palmeiras, eu falei gols de, agora o gol, puta, gol, não vou lembrar, mano, mas eu falei 2x1 Palmeiras. Eu não vou falar meu palpite, que eu não quero zicar o Palmeiras. Vamos, vamos. Caralho, Marcos Rocha, chamou pra bailar, hein. Caralho, você vê como é que é engraçado, Palmeiras contra o Inter, o Alias, a gente tava com pistola aqui, o Inter cheio de reserva, e nós aqui com umas, mano, foi aquele vídeo que a gente tinha no geral, no Lucha, né, meu mano, que foi 1x1 o jogo, o Inter tava cheio de desfalco, ao menos eu não conseguia jogar, mano. Até porque ele tá em função normal, assim, né. Não, Marcos Rocha, mas, mano, não foi mão, não foi mão do cara não, velho, foi mão do cara, hein, mano. Ah, Marcos Rocha, ele quis dar um chapéu lá, ele quis dar um chapéu lá, na nossa área. É, mas eu acho que ele se tomou um tapão. Olha, que loucão, mano. Foi nada. Nada. Mas ele quis dar um chapéu, Matheus. Tirou a bola, ele juntou no... Mano, ele quis dar um chapéu aí, tu é, mano. Aí tem que dar um tapão, mas, mano, não vai dar nada. Nossa, que maluco xarope, velho. Abel Braga pedindo mais um pro remote. Zero, Inter, zero, Palmeiras, Moisés, o cruzamento, aqui de cabeça. Olha o gol. Ah, caralho, velho. Fica que merda. Sempre de cabeça, sapou. É, mano, atenção, velho. Não tem atenção, mano. Caralho, velho. Sempre o cara sobe no primeiro pau. O primeiro pau do Palmeiras é horrível, mano. Toda vez, é sempre no mesmo lugar, mano. Caralho, mano. Vai tomar no cu, velho. Olha isso, mano. Quem que era, mano? Não tem que falar. A bola pega na trave e sobe. Tudo por causa do retardado. É, tudo por causa do Marcos Rocha, mano. Filha da puta do caralho, velho. Joga no lixo. Porra de chapéu na área, mano. O retardado. É um mérito do Internacional. Caralho, mano. Não tem que falar, velho. O Internacional não tava nem pegando na bola, velho. O Palmeiras, a... O Palmeiras é... O Palmeiras é... O Palmeiras é... O Palmeiras, na real. Eu vou conseguir manter esse tipo de jogo. Tem que treinar muito esse primeiro pau ali, velho. Comprei que é. Depois aqui a bola tem que jogar. O Palmeiras é igual. O cabelo minado que ele vira e colocava qualquer coisa ali. Não dá, Marcos Rocha, mano. Mano, não tem pé nem cabeça essa jogada dele, velho. Como que você vai dar um chapéu na área pra tirar a bola? Não existe isso, mano. O que você vai dar um chapéu na área pra tirar a bola? Caralho, velho. Caralho, ele quer dar uns passos que não existem, mano. Boa, mano. Ah, não foi nada, mano. O que que foi, velho? Caralho, Marcos Rocha, vai tomar o seu mundo. Nossa, não dá, mano. Ele é muito filha da puta, mano. Meu Deus do céu, velho. Que jogador de energia, mano. Que corno. Caralho, vai ser futei, mano. O único jogador que oscila assim. Sempre pra baixo ele oscila. Não quer dizer, nem oscila. Olha lá. Passa como quer essa maneira. É isso que eu falava, mano. Eles só jogam aqui. Já descobriram já o ouro. É jogar em cima do Marcos Rocha, mano. Caralho, hein. Eu ia falar o Marcos Rocha. É, meu. Ficou lamentável. É lamentável. Você tá jogando? É, todas as bolas nas costas dele. Ele não subiu o batalho. Olha, olha. Nossa, assim. Esse lateralzinho chuleque por esse. É, pode crer. Coloca o Gabriel menino mesmo. Coloca o outro cara no meio, mano. Caralho, tamo com menos um, mano. É louco. Tem condição. Todas as jogadas do... O gol foi com o barco. Caralho, hein. Quem é esse retardado? Olha, o que é isso? Isso daí era a escolinha. Ele ia tomar um pau na escolinha. Ah, mas tinha que ter falado. Caralho, você era retardado. Esse é retardado mesmo, né, mano. Você quer dar o chapéu na zaga, velho. Não existe o Gabriel. Quem você acha que você é, caralho? Que as vezes ele tinha tipo... Uma boa bola, velho. Caralho, vocês são loucos, mano. Caralho, mas essa entrada não faz funcionamento. Caralho, Gabriel. Você é xarope da cabeça, mano. Pra que isso? Olha. Pode crer, né? Caralho, mano. Olha lá. É o famoso se você... Vou me livrar da bola. Puta que pariu, Marcos Rocha. Mano, sério mesmo. Você não ajuda. Você não faz rumo pra ser lembrado, velho. Gente, solta aqui, pariu. Toca, toca, toca lá do outro lado. Boa, não? Não. Para com essa porra de furada, mano. Vai chegar novinha? Caralho, toda hora, quando tá a luz, mano. Ah, que furo. É, sim, mano. Não, não, mano. O Gabriel, por favor, mano. Tire esse filho da puta de campo, mano. Tá aqui, pariu. Ah, mas não foi falta, mano. Ah, que que é isso, velho? Boa. Vamos, vamos. Aproveita. Ah, Lucas Lima, mano. Caralho. Não era Lucas Lima. Ah, não, não. Não foi nada. Ah, não, mano. Não era Lucas Lima, mano. Era do outro lado. É nossa. É nossa, mano. Cara, que juiz desgraçado, velho. Do lado dele, mano. Vamos, Palmeiras, cara. Porra. Não, mano. Alvinha. Caralho, velho. Porra, que retardado, mano. Caralho, mano. Ele esperou o cara. Que xarope, mano. Demorou muito, velho. Ah, não. Demorou muito, velho. Você abriu praticamente muito, velho. Era de frente essa bola, mano. É furia, né? Era pra chegar de frente, mano. Boa, boa, boa. Boa, ganha, ganha. Boa. Olha o brinho, ajeitou o batalho. Puta, meu. Que pariu, mano. Eu vi essa bola lá dentro, batalho. Caralho. Vem no casinho, mano. Não é na ponta que você tem que estar, mano. Você tem que estar no meio, velho. Aperta na ponta lá, mano. Nosso meia. Aperta na ponta lá, mano. Caralho, mano. Caralho, velho. Puta, que pariu. Ah, mano. Esse juiz, mano. Que filha da puta, velho. Caralho, mano. Que pariu, velho. Boa bola, velho. Atrás. Ah, mano. Vai tomar no cu, velho. Que bola, filha da puta, mano. Não é impossível, velho. Era só entrar, mano. Ah, mano. Que zica, mano. Caralho, velho. Puta, que pariu. Ah, que zica do caralho, velho. Nossa, que zica, mano. Tchau, mano. Eu já bati, mano. Cara. Ah, que jogadinha bonita, mano. Viu? Gostei da jogadinha, mano. Cara, dá uma hora a jogadinha. Gostei, gostei muito. Bem bolada mesmo, viu? Outra, mais uma. Mais uma. Ah, Peron, mano. Ah, Lucas Lima. Caralho, Lucas, mano. Porra, mano. Dá pra ter que fatiar pro chão, velho. Caralho, mano. Que porra que é essa, mano? Olha lá, no chão, mano. É, meu amigo. Tiro de neta. Lamento ao meu destino, eu vou pra direita. Trinta e sete. Marque, cruzamento. Vai, brincadeira. Pô, velho. Pelo amor de Deus, cara. Você é lateral e não sabe cruzar, mano. Aposenta, caralho. Olha a merda aí. Tomar no cu, velho. Filha da puta. Perdemos com dois erros de dois laterais horríveis, horrorosos. Tomar no cu. Dois laterais horrorosos. Dois lixos do caralho. Dois lixos. Juntos os dois. Não dá uma. Não dá uma. Não dá uma. O cara é lateral e cruza na perna do gagueiro. Tomar no cu, velho. Olha isso. Ele cruzou. O cara não precisou nem pular pra... Pra... Maralho, velho. É melhor ter colocado em reserva, velho. Doilíssimo, velho. Dois lixos. Não dá, não dá pra ter esses caras no curtir. Esquece esses caras, velho. Pelo amor de Deus, velho. Não dá, velho. Nunca viu um lateral direito chegar na linha de fundo e cruzar no joelho do zagueiro. Vai que o outro filho da puta tenta dar um chapéu, velho. É, o culo... Olha, não dá pra entender, velho. Cara, ele tá louco, velho. Se é pra jogar desse jeito, entra pro time reserva, então, mano. Não tem por que tentar pro time... Pro time quase titular, velho. Ó, rapaziada. O jogo nem acabou ainda, mas a gente já sabe... É, o resultado, né? Lixe. Hoje ninguém jogou nada. A gente tem só um lateral direito no elenco. Sabe quem é? E que nem é lateral. Gabriel Menino. Porque Marcos Rocha e Mike, vocês podem pegar sua malinha, pode dar a vazar. O outro, um quer dar chapéu dentro da área, né? Da zaga. O outro, um acerta um cruzamento. Isso é lateral, mano. Os dois gols que o Palmeiras sofreu foram falhas dos dois laterais. O Marcos Rocha quis sair jogando com o chapéu, errou no lance do escanteio, gol do Inter. Lance e ataque do Palmeiras, o Mike foi cruzar, cruzou no joelho. Nunca vi um lateral cruzar no joelho do zagueiro. Pum, gol do Inter. Então, assim, foi coletivamente um resultado ruim. O Palmeiras não fez uma partida boa no geral, mas os dois laterais são muito ruins, cara. Muito ruins. Então, cara, triste pela derrota, mas... Já falei, abdica brasileiro, bota sub-20, porque eu já tinha falado, cara. Tem que ir pela Copa, né? Se é pra melhor botar o time em todo reserva. É isso aí. Escreve aí o que você achou do jogo. Se você gostou de alguma coisa, se você não gostou, se inscreve no canal e deixa o like, hein, rapaziada. Valeu, abraço. E agora, quarta-feira, Copa do Brasil, eu quero ver você jogando, hein, rapaziada. Comenta, compaira. Volta ao Brasil. seated! Se inscreve aí no canal e se inscreve.